Foi no bairro industrial, coronel coloca as imagens aí, Jujuba, Jujuba tá caladinha hoje, olha aí ó O elemento vai entrar na farmácia, lá no bairro industrial, tocando terror Olha lá, às 10 da noite do dia 24, tá lá em cima aí no canto do seu televisor Olha aí, já com a arma na mão, já rendendo funcionários, rendendo os clientes Vai pra área interna, já criando aquela confusão, aquela intimidação Vai no cofre, pede para o gerente abrir o cofre, olha lá Deixa bem a imagem dele na tela aí Pra gente identificar, eles botam boné, botam máscara na cara, hein, coronel? É, não tem jeito, vai ser identificado Olha o outro ali, dando cobertura, um ficou na área, né, na frente ali E o outro foi lá no cofre pegar o dinheiro Isso aconteceu na farmácia, lá no bairro industrial E veja aí, acompanhe comigo As imagens estão boas, né, Kess? Estão boas as imagens, olha aí Dá pra identificar esses elementos E pra nós começarmos o programa dizendo Eu tenho uma raiva de ladrão! Que risco, hein, coronel? Risco muito grande, né, a orientação de sempre, jamais reagir Impótese alguma E a população sempre podendo e devendo colaborar com a sua polícia Através do disco e denúncia Então, aquelas pessoas que viram as imagens Que sabem quem é Façam a denúncia Não precisa se identificar Que a polícia com certeza Irá ao encalço desses dois indivíduos Desses dois indivíduos Que estão praticando esse tipo de delito E colocando em risco a vida de todas as pessoas, Cláudio É isso que mais nos preocupa nessa situação